Fala, galerinha! No vídeo de hoje vamos falar sobre como identificar e como encontrar frações equivalentes. Acompanha comigo. Primeiro, a gente tem aquela ideia já da fração, certo? Então, observa aí que eu desenhei um retângulo bem bonitinho, certo? Está desenhado aí o nosso retângulo. Depois, eu peguei esse retângulo e dividi ele em cinco partes iguais. Então, está aí ele dividido em cinco pedacinhos idênticos, certo? Depois disso, eu pintei um pedacinho desse, esse pedacinho aí vermelho. Então, a pergunta é, que fração representa essa parte vermelha em relação a esse retângulo todo? Então, eu tenho aí que essa parte vermelha é um pedacinho, num total de cinco pedacinhos que foram o quê? Pintados, certo? Depois disso, eu fiz o seguinte, peguei esse retângulo e fiz um traço aí na horizontal. Então, fazendo esse traço na horizontal, o que é que acontece? Eu dividi agora esse retângulo em dez pedacinhos iguais. E desses dez pedacinhos iguais, quantos estão pintados de vermelho? Eu tenho dois pedacinhos pintados de vermelho, num total de dez. Agora, observe que o retângulo que foi desenhado, ele é o mesmo, tanto neste caso, quanto neste caso. O que é que está diferenciando aí? A quantidade de partes que eu dividi aí esse retângulo. Eu posso continuar aqui, dividindo esse retângulo, posso fazer um tracinho aqui na horizontal, posso fazer outro tracinho aqui na horizontal, e aí eu dividi esse retângulo em quantos pedaços iguais? Eu dividi em cinco vezes quatro, eu dividi em vinte pedaços iguais. Dos vinte pedaços iguais, estão pintados de vermelho quatro. Quatro, num total de vinte. Então, o que é que significa todas essas frações que eu escrevi aqui pra você? Observe que eu tenho aqui um quinto e tenho aqui dois décimos, certo? Essas frações, elas são chamadas de frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte em relação ao todo. Então, pode notar que o retângulo aí desenhado, ele é o mesmo retângulo, certo? Sendo que a quantidade de partes que estamos desenhando, ela é partes diferentes, certo? E mais a quantidade representada, ela é igual. Então, eu tenho aqui um quinto e tenho aqui dois décimos. Lembra da outra fração que eu escrevi? Foi quatro vinte avos. Todas essas frações, elas são frações equivalentes. E o que é que acontece, Pedro, com essas frações equivalentes? Observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um quinto. Como foi que um quinto se transformou em dois décimos? Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por dois. Um vezes dois é dois. E cinco vezes dois é igual a quanto? É igual a dez. A mesma coisa foi de dois décimos para quatro vinte avos. Multipliquei por dois em cima e multipliquei por dois embaixo. Então, como é que eu faço para encontrar frações equivalentes a uma fração dada? Basta eu multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, certo? Observe aí, ó. Eu tenho essa figura, esse retângulo. E a pergunta é a seguinte. Na primeira tira retângulo lá abaixo, represente a fração um terço. E nas outras tiras, represente frações equivalentes a fração um terço. Então, como é que eu represento a fração um terço? Eu pego esse retângulo, divido ele em três pedacinhos iguais. E desses três pedacinhos iguais, eu pinto um. Então, eu tenho aí um terço. Depois disso, o que foi que eu fiz? Peguei esse mesmo retângulo já aí representado com um terço e coloquei ele embaixo. E agora eu vou fazer um traço aí na horizontal. Que fração é essa? Eu tenho dois pedacinhos aqui, ó, pintados. Dois. Deixa eu colocar de preto. Eu tenho aqui, ó, dois quadradinhos vermelhos no total de seis. Aqui eu tenho um quadradinho vermelho no total de três. Essas duas frações são frações equivalentes. E a terceira, Pedro, eu posso cortar essas figuras aí na horizontal, ó. Fiz traços na horizontais. Agora eu tenho aqui, ó, um terço. Aqui eu tenho dois quadradinhos vermelhos no total de seis. E aqui eu tenho quatro no total de doze. Então, essas três frações aqui, elas são frações equivalentes. Pode notar que de um terço para dois sextos, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por dois. E de dois sextos para quatro dozeavos, eu também multipliquei por dois. Ah, Pedro, então quer dizer que se tu fosse aqui de um terço direto para quatro dozeavos, tu teria multiplicado por quanto? Por quatro. Isso. E o caminho inverso, ele também é verdadeiro. No caso aí, a gente iria dividir. Acupem esse exemplo aqui, ó. Quero escrever cinco frações equivalentes à fração dez quinzeavos. Então, você pode ou multiplicar ou dividir esses valores, tá? Observe que o dez quinzeavos, vou escrever ele aqui, ó. Eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador. Eu posso dividir ele aí por cinco. Então, aqui, ó. Por cinco e por cinco. Quanto é dez dividido por cinco? É igual a dois. Quanto é quinze dividido por cinco? É igual a três. Então, eu encontrei aí, ó. Primeira fração equivalente. Certo? Eu posso começar a multiplicar, por exemplo, aqui, ó. Dois terços vezes dois. E vezes dois. Eu encontro aqui, ó. Dois vezes dois, quatro. E três vezes dois, seis. Então, quatro sextos. Também é uma fração equivalente. Pedro, eu posso adicionar um zero no dez e um zero no quinze. Aí, fica aqui, ó. Cem sobre cento e cinquenta. Pode também. A gente multiplicou por dez em cima e embaixo, tá? Eu posso pegar aqui, ó. E multiplicar por três. Essas duas. Esses dois números. Então, eu tenho aqui, ó. Doze sobre quanto? Dezoito. Então, isso aqui, ó. Doze sobre dezoito. Também é uma fração equivalente. Ah, Pedro. Então, quer dizer que eu posso colocar... Pegar o dois terços e multiplicar por dez. Que dá vinte. Trinta avos. Pode também. Então, não é só a partir aí do dez quinze avos. A partir de uma fração equivalente de dez quinze avos, você pode também continuar escrevendo essas frações equivalentes. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. de como identificar e como encontrar frações equivalentes. Te espero no próximo. Tchau. Tchau.